E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa saga do novo setup e muito obrigado por todo mundo que deixou a sugestão no último vídeo, né, que a gente colocou aqui as caixas de som e as guitarras, a led lines e também a prateleira de fora a fora aí em cima do painel ripado. Como eu tava falando no último vídeo, eu não curti muito as caixas de som nessa posição e tem alguns motivos pra isso, né, primeiro é que poluiu demais, eu acho que vai tirar um pouquinho do minimalismo aqui do setup. Como a gente já tem a prateleira onde eu vou encher aqui de mouse e de decoração, eu acho que ficou realmente bem ruim ali, além disso os cabos dessa caixinha de som também vão ser um problema, né, daria pra esconder, só que, cara, vai ser um pouquinho complicado, principalmente dessa caixa de som aqui, de esconder, porque os cabos são grossos e é muito, muito cabo. Então eu pensei bem aqui e também com as sugestões de vocês e eu vou colocar as caixas de som em cima da mesa, tá? E aliás, hoje a gente vai finalmente colocar o novo tampo, né, que é esse tampo aqui, ó, eu vou até colocar em cima pra ver como é que vai ficar, mas antes vamos tirar aqui esses suportes e eu vou ver se eu compro outra caixinha de som também, porque essa aqui acho que não vai combinar muito, né, é um cinza ali com madeira mais, sei lá, mais clara e aí eu acho que eu vou comprar uma preta e essa daqui eu vou me desfazer. Tá aí, galera, tirei as caixas de som, só que ficou com um buraco, né? Desse lado eu tenho esse quadro aqui que tem o mouse, o G502, é, eu coloquei só por enquanto, mas eu acho que eu vou tirar também, vou passar uma massa aqui, a tinta de novo. Por enquanto, eu vou colocar alguma coisa pra tampar e isso aqui é bem legal, meu tique me deu, galera. E por coincidência, essa aqui foi a primeira placa-mãe que eu tive, assim, de PC Gamer, né, uma N68 S3 FX, eu tinha o FX 6300, não sei se vocês vão recordar. Aliás, eu tinha o FX 400 depois que eu fui pro 6300, galera aí que é da antiga deve lembrar, né? E olha só, a construção dessa placa aqui é toda diferente, as memórias ficam em cima do processador, circuito de VRM é aqui, ó, é bem diferente, né, do que a gente tá acostumado agora. Vou colocar aqui só por enquanto, então, como recordação, né, eu coloquei as prateleiras brancas que eu tinha ali do outro lado, ó, então talvez eu depois coloque aqui. Agora, galera, vamos colocar aqui o tampo em cima da mesa só pra ver como é que vai ficar e depois eu vou começar a mexer aqui na parte estrutural. É, também tem uma outra questão, galera, é que como essa mesa, ela vai ser com regulagem automática, eu tenho que tomar cuidado, ó, pra não bater aqui nos teclados, né, que ficam nesse pegboard. E outra coisa que eu tô pensando também é em desmontar o pegboard e pintar a parte interna dele de preto. Eu não sei, talvez assim fique melhor, né, porque aí dá mais destaque, mas eu ainda vou ver quando completar aqui todo o setup. Coloquei o tampo novo aqui em cima do outro e, cara, ficou certíssimo, galera. Não vai pegar, ó, em nenhum teclado, né, porque ele ficou um pouquinho afastado aqui do pegboard. E ficou ali, ó, na segunda linha do painel ripado, aqui também na segunda linha, então tá perfeito o tamanho, né, da, aqui da porta. Aqui é uma porta esse, esse tampo, né, e não é tampo específico pra, pra mesa. Tá um pouquinho marcado aqui, mas qualquer coisa eu inverto, né, coloco esse lado virado pra baixo. Quanto as caixas de som, realmente, cara, fica muito melhor aqui em cima da mesa, né, porque a gente vai ter o PC de um lado, aí as caixas de som, logo do lado ali do monitor, layout de monitor, eu tô achando que eu vou colocar o de 34, ultra-wide, e embaixo o pequenininho, né, o monitor portátil. No caso, galera, eu também quero comprar aqui algumas coisas, esse suporte, ó, pra Alexa, que eu acho que é bem a minha cara aí, um bonequinho metaleiro, né, tocando guitarra. E também, eu vou ver se eu pego um suporte desses, ó, eu achei esse aqui por 300 reais, ele é só um pedestalzinho, eu achei muito caro, cara, pro que é, né, e tem um outro aqui, ó, tem esse menor, que também é baratinho, né, o bom é que é baratinho, e ele dá uma inclinada na caixa de som. E tem esse aqui, que eu achei o mais top, que aí eu consigo regular, né, a altura. Só que ele é 515 reais. Quem souber aí de algum outro suporte desse, deixa nos comentários. Então, qual que é o próximo passo, galera? Vamos prender aqui o tampo, e eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, como é que vai ficar o setup. Ainda não vou finalizar, não vou colocar cabo, mas vou colocar o mousepad, deixar o monitor também centralizado. Eu acho que eu vou colocar aquele da Asrock, hein, não vou desmontar o... Prontinho, rapaziada, tampo novo no lugar aqui dos pés automáticos da Genio Desk. Cara, muito simples de trocar o tampo, né, caso precise. É só tirar uns parafusos, no caso eu deixei ela na maior altura, e só fui mexendo, né, rapidão, galera. E, pô, a melhor coisa aqui, ó, pegou, apertou, ela já vai descendo. Se eu quiser organizar os cabos, né, eu posso subir ela. Falando nisso, os cabos ainda estão pendurados ali, eu ainda vou organizar tudo. A Genio Desk mandou aqui de surpresa, eu nem sabia o que eles iam mandar, mas eles mandaram a calha organizadora, né, da própria marca. Então, vamos abrir aqui e ver como é que funciona isso. Se for o caso, eu já coloco, já prendo logo, né, aqui na mesa, aproveitar que ainda não tem nada. E aí, ainda nesse vídeo, eu vou colocar aqui os dois monitores, pra ver como é que vai ficar o layout. Se bobear, eu já vou até montar o setup, galera. Vamos ver como é que é isso aqui. Vocês repararam, né, que eu coloquei os dois pés bem grudados, porque como vai levar ali... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu coloquei os pés não na ponta, né, da mesa. Eu coloquei eles mais centralizados, porque dessa forma eu acho que fica mais firme aqui no centro. E eu vou colocar gaveteiros, né, nas laterais. Justamente pra tampar aquelas coisas ali, e gaveteiro, como eu sempre gosto de falar, nunca é demais, né. Então, isso aí também é questão de ajuste. Se eu quiser depois mudar, colocar mais pra perto aqui, né, é tranquilo de fazer. É só desaparafusar ali e ajustar. Então, aqui a calha organizadora. Ó, então ela é grandona, cara. E o material dela é excelente. É bom que, tipo, eu vou poder organizar todos os cabos aqui, né. E nada vai ficar aparecendo, nem mesmo quando eu levantar a mesa. Deixa eu ver aqui, que vem de parafuso. Tá, só veio só mais esses parafusos aqui. Então, deve ser bem simples de fazer a montagem. Vou ver aqui como é que faz e já deixar no lugar, no esquema, né. Pelo que eu tô vendo, tem esse chanfro aqui, é só pegar e aparafusar por debaixo da mesa. Né, não tem muito erro, não. E eu também recebi da Genio 10, que é essa outra caixinha que, se eu não me engano, é aquela articulação pra ficar os cabos que saem ali da tomada. Ó, tem um peso aqui. Acho que é uma base, né, com peso. Que fica ali no chão, talvez. E aqui, a coluna articulável. Caraca, são três, na verdade. Então, ó. Uma encaixa na outra. Deixa eu ver como é que encaixa uma na outra. Ah, é na pressão, ó. Pegou aqui, encaixou. Você pode desencaixar todas elas. Se você não quiser, né, colocar isso tudo, você pode colocar só essa parte aqui, ó. Não precisa colocar os três, né, pelo que eu tô vendo aqui. Bom, calha no lugar. A mesa ficou certinha, rapaziada. Já até fiz o teste aqui, ó. Subi, né, com ela. Não tá batendo em nada. E vamos colocar aqui o monitor em cima. Eu vou já deixar posicionado. Só pra gente ver como é que vai ficar o esquema do setup. Até coloquei também esse mousepad aqui, que é maneirão, é em cordura. Muito bom o mousepad. Eu acho que combinou, né, dele ser preto assim. E vamos ver como é que vai ficar. Eu quero pedir pra vocês, cara. Deixem sugestões, críticas. O que vocês quiserem falar aí do setup. Manda braba, porque isso vai ajudar. Se tiver um bom argumento, né, com certeza eu vou seguir aí. E uma parada que eu já tô vendo aqui que eu não curti muito foi a combinação do pegboard todo branco assim com essa mesa, hein. Não sei vocês. Cara, esse monitor tá tão novo que ele tá até com uns plásticos aqui, ó. Não cheguei a tirar quando eu fiz review. Né, e ele é um monitor muito bom, galera. O problema dele é o ghosting, né. Mas como esse setup aqui vai ser mais pra trabalho, eu acho que não vai ter muito problema. Na verdade não é ghosting, porque ele é painel VA. É Black Smearing, que tem bastante. Mas enfim, eu também não cheguei a fazer um ajuste muito fino nele. Ele tem uma entrada aqui pra antena. Só que eu não vou usar, porque é mais um cabo saindo do monitor. Né, e eu também, por enquanto, vou deixar ele aqui nessa base mesmo. A minha mesa tem 72 centímetros de profundidade, então vai caber tranquilamente ali. Não vou precisar... Coloquei até errado isso aqui. Primeiro era a outra parte, né. Assim, beleza. Mas depois eu vou ver um suporte apropriado pra ele, porque ele é bem pesadinho. Vamos colocar ele aqui. E eu já vou colocar também o outro monitor. Monitor portátil. Cara, deu certinho. O mousepad e o monitor, né. Deixa eu colocar ele aqui no centro. Será que vai dar o outro monitor aqui? Deixa eu pegar pra ver, galera. Esse monitor portátil tá sujão. Tem que limpar. Mas é só pra gente ver aqui como é que vai ficar o layout, né. E talvez eu tenha que colocar ele mesmo num... Num suporte, o principal. Ele tá no máximo de altura, ó. E não cabe exatamente. Deixa eu ver. Ah, agora acho que coube. Acho que ficou assim. Perfeito. No jeito, né. O que vocês acharam do layout? Ó, tá bem centralizado. Né, o monitor ali. Eu vou usar durante um tempo. Acho que ficou muito alto. Acho que esse monitor aqui portátil, ele tinha que ficar mais inclinado aqui, assim, ó. E aí ele vai tomar um pouquinho de espaço do mousepad. Isso que eu acabei não gostando muito. Acho que tem como eu colocar mais pra trás. Tem. Só um pouquinho. É, agora ele ficou um pouquinho mais inclinado e eu consigo baixar um pouco aqui o monitor. Tá, agora sim. Acho que ficou bom. O que vocês acharam, galera, do layout? Vou emaçar, tá? Os buracos. Vou deixar sem. E no próximo episódio, né, dessa saga aí do novo setup, nova decoração, eu vou já ver aí se eu ligo o PC e já começo a trabalhar aqui, cara. Com o setup pronto, né, já vou comprar também o suporte ali das caixinhas de som, deixar no esquema. Então, mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que tem mandado sugestão. As críticas que por muitas vezes são construtivas. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Lembrando, eu vou colocar os links de todo o meu setup e tudo que eu mostrei aqui nesse vídeo de hoje na descrição. Valeu, um abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho